Música E ai galerinha aqui quem fala é o Cauê E hoje pessoal estamos aqui para gravar um Skywars boludo para vocês Minha família, seguinte, estamos hoje de madeirinha, né Que a gente vai tentar fazer a nossa armadilha de madeira Eu estou gostando muito de fazer as armadilhas, porque as armadilhas ficam muito show, cara As armadilhas ficam supimpa na praia, eu ia falar isso Eu ia falar alguma coisa que rimasse com supimpa, mas não consegui achar na hora Então vamos lá, estamos indo para o meio já Deixa eu pegar umas espadas aqui A real é que deve ter gente já no meio Vou pegar esse primeiro baú aqui, sempre tem a galera no meio ali Boa Beleza A real é que eu vou comer, pronto Ae Vamos ver se tem mais alguma coisa nesses baús do lado Nossa, já raparam Nossa, baú do meio, ninguém pegou Meu Deus Tá galera Não tem ninguém aqui, não tem baú do meio E a real é que eu vou ficar Ai meu Deus, aqui no meio não tem Também Já vai Não tem também Aqui, eu acho que aqui é o melhor lugar Galera Vamos ficar aqui, ó Tira essa botinha A real é que Tira, peraí Pronto Eu acho que aqui a gente não aparece Deixa eu dar aquele F5 rápido Beleza Tá, galera A gente tá escondidinho aqui Ai Nossa Apertei música aqui Calma Beleza Galera Aqui a gente não aparece E qual Deixa eu ficar na mão aqui, ó Tá Temos uma Ai Temos uma maçã dourada Tá, qualquer coisa Eu aperto Deixa eu ficar com 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 a mão aqui Beleza Galerinha Estamos escondidos E É só esperar pra matar Na real É que eu vou esperar alguém Matar aquele cara ali Pra eu poder Nossa, se o cara vem Ele não vai vir A real é que Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá Vamos pra guerra Peraí, peraí, guys Ai, ai, meu Deus Eu achei que o cara Ia ficar aqui Deixa eu voltar pro meu Pronto Aí Galera Faltam três Nossa, faltam três players E a gente tá escondidinho aqui Não conta pra ninguém Ó O cara O cara passou reto Mano Cê é louco É tipo É tipo um pega-pega Mano, o cara tá rodando aqui Meu Deus Eu vou Nossa Meu Deus Eu vou Eu vou Eu vou Cara, que tão me ligando até Meu Deus Calma Calma Vai dar refil daqui a pouco Quando der refil A gente vai nos baús e pega Cara, eu vou ficar escondidinho aqui Até sobrar dois players Porque aí o cara vai Nossa, velho O cara passou aqui de novo Meu parça Ai O cara não tá me vendo Como o cara não tá Mano, eu devo tá muito perfeito aqui, né Ó Mano, aqui Mano, o cara não tá me vendo por nada Que isso Tá, só espero ele voltar Trinta segundos Com trinta segundos A gente consegue Pegar os baús Aqui, ó Esse baú aqui Então eu vou ficar mais paradinho ali Tá passando Ó, ele tá aqui em cima Ó Ó, o cara tá ali, ó Aqui em cima O cara só está Mano, procurando Ele deve tá com a bússola Né, porque ele tá Mano, ele já passou aqui umas duas vezes Ele deve tá achando que eu devo tá em cima Ah O cara deve Mano, o cara deve tá achando que eu tô em cima Por isso que ele tá subindo Não, falta dois Ai, cara Quanto caiu no void Dois segundos Tá, deixa ele abrir o baú Vai Meu Deus Uhul Uhul Galera, ganhamos A primeira partida aqui Jogando Caraca, velho Caraca, mano A gente ganhou, mano Você tá entendendo que eu ganhei Sem ter uma armadura Eu ganhei com uma espada horrível Já merece o like, velho Pipoca o like aí Porque dá um trabalho Mano, pra pegar uma partida assim Demora Então, já pipoca o like Bom, galera Comecemos aqui Bora lá Ver o que vai acontecer Estamos num mapa de pântano Isso é bom e ruim Ao mesmo tempo Para a gente Por quê? O que acontece? A gente é um tipo de madeira, né? E aqui é outro tipo de madeira Não é a madeira que a gente é A gente é a madeira normal Do Minecraft E aqui é a madeira de pântano Então, isso pode ser uma coisa ruim Para nós Mas, né? Vamos ver o que vai dar Dá pra gente talvez Subir aqui em cima Na verdade, nunca dá pra subir Lá embaixo, né? Subir é sempre pra cima, né? Beleza Vamos dar aquela Subidinha aqui Beleza Supimpa, galera O que eu tava pensando fazer Era ir pro meio Só que eu tô com medo De tacar embolinha em mim Tipo aquele cara que tá vindo Pra aquela ilha ali Ele não está reparando Que eu estou tentando fazer Numa ponte Tem um cara aí Na minha ilha aqui Que eu vi agora Eita, pioba A minha ilha virou o que? Eita, pioba Eu vou indo Tchau Não vou querer lutar não, galera Por causa que, né? A gente tá um pouco sem item A verdade a gente tá sem nada bom Deixa eu ver Ixi, acabou meus blocos Eu vou ter que matar alguém Pra pegar meus blocos Ai, meu Deus do céu Ou não A real é que Eu posso pegar Umas árvores aqui, ó Rapidamente Sem ninguém perceber Tem um cara embaixo Eu não quero lutar, galera Por causa que A minha espada não é tão boa E a real é que Dá pra lutar Nossa Eu tava até parado Batendo nele Pra ver se ele tava mesmo Tipo Parado Aí ele tava Bom Vamos, galera Tamo chegando no meio Faltam três players agora E a gente pode fazer A nossa estratégia Bom Caraca Meu Deus Nossa Quase que eu caio errado, Brasil Tem mais madeira aqui Beleza Vem, vem Ai, começou um chiadinho No meu microfone Ui Filha da mãe Para, chiado Para Eu odeio esse chiado, cara Caraca Vou pegar tudo que eu posso Tudo Opa Meu Deus Aí, galera Eu tô fechando Todas as entradas Pra galera Não Vim me matar Né Galera Eu vou fazer Um círculo De madeira Pra eu ficar Escondido Aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Ai, caraca Falta Dois players Pronto Agora Qual que é a real A gente tem que fazer Tudo De madeira Ai, mas a madeira Beleza Ah Vou pegar mais madeira Todas as Todas as coisas de madeira Pro cara Procura eu ficar aqui, ó Ele não reparar que eu tô aqui E falta dois players Caraca As madeiras não querem ficar de pé Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Fica de pé Fica Fica Boa Vai Aí, boa Meu Deus Pronto, galera Vamos ficar A real é que Eu tenho que tampar mais E aí Pronto Caraca Eu tô fazendo um Um negócio Meu Deus Nossa, mano Eu acho que eu vou morrer Porque ele vai Ele vai pegar todos Ele vai pegar só os itens bons Dentro dos baús E aí ele vai pular aqui A real é que Eu tenho que fazer também Alguma coisa Pra escapar Caraca Eu peguei Peguei umas espadas Meio boladona Aqui Eu nem vi Calma Ah Reboa Vamos voltar Eu não sei onde ele tá Mas eu quero Ah, ele tá ali Boa Ah, ele tá pra lá, galera Vamos rápido aqui Pegar as coisas Pegar esses baús aqui do centro Boa Proteção Boa Ah Beleza, galera Vamos voltar pra nossa Oca Vamos voltar pra nossa Oca aqui Tampar Boa, galera Caraca Nossa Oca Tá tampada Só que Quebra aqui, ó Pronto Deixa eu só Pegar Ai, caraca Não era Oxe Tá Galerinha Eu vou ficar com a madura Porque aqui dentro Com certeza ele não vai achar a gente Porque a gente tá Escondido A real que ele vai achar a gente, né Porque Mano Ai Vamos agora, galera Vamos lá Vou até pegar minha Ender Pearl Minha Ender Pearl, não Meu Meu negócio E aí, ó Tô equipado Cadê o cara? Falta Só tá eu e você, cara No Peraí O cara é uma dirt Filha da mãe É por isso que ele não quer, galera Ele é uma dirt Nossa Ah, mano Eu não acredito isso comigo Peraí Cadê minha Minha bússola Pronto Bússola tá aqui Nossa Real que tá Mano Eu quero jogar tudo fora, cara Vai, vai Vai tudo fora Nossa Ender Pearl Só quero Ender Pearl Pronto Ender Pearl Peitoral Olha, ele tá pra lá Outro Ender Pearl Força Beleza Eu vou pegar Só Ender Pearl Outro Ender Pearl E maçã Opa Ele é uma dirt Ali, ó Nossa Não acredito Ali, ó No Mano O cara é uma dirt, cara O cara se matou O cara é uma dirt Ô, galera Quando que você vai jogar Que os dois últimos Não tem armadura E galera Pra finalizar A nossa partida De hoje A gente vai jogar No mapa Que tem um monte De árvore, né Pra gente poder Fazer melhor A nossa armadilha Eu não conheço Esse mapa Provavelmente Ixi, véi Nossa Meu Deus Eu fiquei com medo Agora do cara Me acertar aqui A real é que Eu estou sem bloco Aê Boa Aê Boa Aí sim Nossa Tinha um cara Do meu lado Eu ia ficar com medo Bom, galerinha Vamos subir aqui E aí a gente já pode A gente já pode se esconder Daqui a pouco A real é que a gente já pode Se esconder agora Matei Boa Vamos Só ver Onde a gente pode ficar Né Nossa Eu acho que eu vou ficar Por aqui É por enquanto Depois a gente sobe Opa Aqui embaixo É um bom lugar Não Não é um bom lugar Deixa eu guardar Esses itens Nossa Estou até me coçando Oxe, que susto Eu achei que estava Um cara ali Enquanto eu estava me coçando Vai Temos ainda Oito players E eles são tudo Meio Certeza É É meio Nossa Meu Deus Meu Deus Matei Calma Tá Lá em cima Já foi desocupado Galera Agora a gente pode subir Sem Acho que sem levar dano Né Tomara Não, não Ninguém Tomara que ninguém Aceita a gente Aí Boa Boa clã Que isso O que aconteceu Mó Mó guerra Nossa Peitoral Deixa eu pegar E acertar aquele garoto ali Tá Botar o nosso peitoral Nossa maçã Tem Tem um flint Que é inquebr Pederneira Tá Ok Ele tem inquebrável Cara Ok Vamos ver se tem mais algum Item aqui importante Botinha Muito importante Na verdade Nossa Mano A galera não pegou nada Aqui em cima Mas aqui eu não posso deixar Né Tem coisas que a gente Não pode deixar Dentro do baú E esse é um deles Aí você vai falar Cauê Mas Você não vai ficar invisível A real é galera O que eu tô fazendo Eu tô limpando os baús Pra depois eu limpar minha mão Essa é a real Aí se alguém vir Em cima de mim Pelo menos eu não tenho Eu tô ainda protegido Tá Vamos lá A gente pode ficar Hum Caraca Não tem lugar Caraca Não tem um lugar Muito bom A real que tem É aqui ó Então vamos Vamos ficar aqui ó Vou guardar Meus itens Vamos tirar toda a nossa armadura E agora Começa O nosso É Eu sei que a madeira é diferente É Logicamente Dá pra perceber Mas aqui É imperceptível Eu acho A gente tem que ficar Mais ou menos de frente É Beleza Vamos lá galera Só esperar Falta um Ah não A real que falta eu Mais um Eu e mais um Galera Eu e mais um Ah Falta eu e mais um Eu vou matar ele Sem precisar Da armadura Eu acho Eu acho Vou pegar o aspecto flamejante Só pra garantir né Deixa eu ver Onde tá esse Cadê esse outro cara Ah Aqui ó Os baús foram Voltados Tem um proteção Contra projéteis Tem um Flecha Tem flecha Arco Nossa Mano Mano Você tá brincando comigo Eu só pego o cara Que tá mano Se disfarçando Cara Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Foram três partidas Que a gente ganhou Né A gente é muito bom Por sinal Obrigado por vocês Estarem jogando comigo Se você gostou E quer que tenha mais Não se esqueça do gostei Compartilhe nas redes sociais E comenta O que vocês acharam Eu vejo até amanhã Falchau